Irmãos, estamos aqui no meio do Parque Internacional, na divisa entre Livramento e Riveira, que na verdade não há divisa, na verdade aqui nós estamos na fronteira da paz, onde reina a harmonia entre as duas nações, na verdade é a mesma nação, nós somos os hermanos, por isso também que todo mundo fica perguntando de onde esse Limbajar Fronteiriço, isso se dá a essa divisão muito próxima entre os dois países, que na verdade não há divisão, não pode atravessar assim como a gente vai atravessar para o Uruguai, caminhando de uma forma natural, então as culturas elas acabam se difundindo e acaba saindo esse Portunhol Fronteiriço, esse Limbajar, esse Hablada, essa Tchala, essa Cossa, que são Uruguai e são Brasil ao mesmo tempo, e eu estou muito feliz de voltar aqui onde é berço do Eutopador, onde foi a base que foi a construção do projeto Eutopador, e poder mostrar para vocês que é uma felicidade imensa, que enche o meu coração da alegria, mas que barbaridade, vamos lá! Irmão, estamos bem aqui na divisa, já dá para ver uma mistura das lojas serem semelhantes, e a gente acabou de sair da Serendique, que é a rua principal do Uruguai, de Ribeira ali na verdade, e a mesma rua principal ela já emboca na principal, que é a Rua dos Andradas, que é a rua onde eu nasci, tu vê que a galera aqui tu vai passando e eles já vão, vai ter cumprimento, todo mundo muito pessoal, muito amigo, muito carismático, isso aí, irmãos, essa fusão, isso aqui é a minha identidade, nós estamos dando uma volta na minha construção de Eutopador como pessoa, e isso é muito importante que vocês saibam, para que vocês entendam o meu jeito de ser, o meu jeito de falar, e muita emoção, muita emoção voltar depois de muitos anos com outra cabeça, com outro entendimento histórico, muito, muito, muito legal. Por menos estamos aqui no trailer El Indio, comendo um pancho com panceta e mozarela, que é uma coisa clássica aqui, dos trailers, de cerca a cerca do Uruguai. Meus amigos, estamos chegando aqui, na casa do Leonel Gomes, vocês imaginam a emoção que eu estou, vir a livramento e falar de livramento, falar de fronteira, falar sobre música gaúcha e nativista, nessa cidade é falar sobre Leonel Gomes, um cara que me inspira muito, um grande músico, mora num lugar fantástico aqui, eu estou chegando ali para visitar, tomar um mate com ele, conversar com ele, me inspirar um pouco mais com ele, dessa forma, pessoalmente, hoje, para poder fazer um assado depois, de gabarito, e poder mostrar para vocês um pouco, da vida, e da tacharla com o Leonel Gomes, irmãos, que maravilha, lá está ele, vou encostar aqui, vou dar uma conversada com o homem. Chegando? Chegando, 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 chegando na terra natal, coisa boa, né? E eu estava dizendo já para o pessoal, chegar em livramento, desbravar a fronteira, é conhecer um pouco de Leonel Gomes. Pois é, esse é o nosso pago, né? Esse é o nosso pago, irmão, primeiro, eu te agradeço, a recepção, uma felicidade imensa, estar aqui, do lado do meu ídolo, da música nativista. Uma grande alegria receber vocês aqui, lá, está louco? Veja boa, vocês que já vêm desbravando todo o estado aí, fazendo assada, essa culinária, nossa, tradicional do Rio Grande do Sul. Estamos tentando mostrar um pouco para as pessoas, Leonel, o quão o Rio Grande é bonito, o quão existem diversas culturas dentro do mesmo estado, como a gente consegue encontrar muitas histórias inspiradoras, muitas pessoas com legado, com história. Leonel, nós estamos aqui na tua casa, conversando e tentando trazer um pouco para as pessoas o que é a fronteira. Eu acabei de visitar ali os marcos, né? De um lado, o Ribeira, do outro lado, o Livramento. Eu sempre digo nas minhas viagens, nos meus assados, nos meus churrascos, que nós temos uma união muito forte com os uruguaios, com os hermanos, e a gente falar em doblechapa, quando a gente sai, muitas pessoas nem entendem o nosso linguajar, e a tua música, o teu jeito de cantar, o teu jeito de ser, é essa mistura de uruguai, brasileiro e gaúcho. Como que a gente consegue mostrar para as pessoas lá de cima, que vão nos olhar depois, o que que é ser, o que que é morar na fronteira? Sim, já, para começar, nós, se criamos aqui na fronteira, e aí, falar, essa língua misturada, e às vezes, eu só fui me dar conta, que a gente falava misturado, quando eu saí daqui, quando eu fui para o Porto Alegre, que eu falava certas palavras, que o Alexandre estava falando bem o português, eu sei disso, e então, essa mistura aí, mas sempre foi uma cidade só, claro, a gente sabe que espanhol e português, são línguas diferentes, mas não tem como tu fugir, a nossa, a nossa linguajar é que é muito forte, e é muito misturado, é muito misturado, eu digo que tem dois tipos de portuñol, o daqui para lá, e o de lá para cá, e a música, é uma coisa interessante, porque, a música bota muito rótulo, e a música isso, música aquilo, música aquilo, eu acho que a música, a música é universal, e aí os caras perguntam, já me entrevistaram, que música é tua, é campeira, ou é nativista, eu digo, a música é a minha música, é a minha, é o jeito que eu sei, é como eu sei falar, é o meu jeito que eu sei falar, e aí vai, claro, tu aprende com, tu tem que aprender com alguém um dia, tu tem que te influenciar com alguma coisa, escutar alguma coisa que tu goste, que vai gravando, e a coisa vai saindo do teu jeito, e aí sim foi se formando, essa música que eu faço, junto com meus amigos, meus parceiros, que me ajudam, e é isso aí, eu acho que contando a nossa história aqui, da nossa volta, nosso jeito de ser, de viver, isso aí. Com certeza, cara, e a linguagem, a música é uma linguagem universal, e eu falo, me identifico muito contigo, todo mundo sabe, eu não me canso de repetir, não vou me cansar, até o fim de vida de repetir, mas eu acho que, faço uma analogia também, que o churrasco também, cada um cria sua identidade, né, com certeza, cada um vai, isso tinha que ser o belo da vida, de todo mundo, de não ter competição, e sim, cada um ter, o seu jeito de gostar, de cantar, gostar de assar, né, gostar de compartilhar conhecimento, e momentos de alegria, né. Então tá, irmão, será que nós conseguimos escutar uma gaita, como é que nós... Só que não queira, só que não queira, irmão. Estamos aqui com o Leonel Gomes, na fronteira, divisa entre viver e livramento, vamos escutar uma música, de fundamento, nosso grande irmão, o Leonel Gomes. Canta a voz do musiqueiro, no rancho de Santa Fé, Lume, a peiteira do preparo, do rosilho pangaré, Branca, a bombacha de dois panos, que provavelmente acomodei, uma faixa, e o palo colorado, que no ombro descansei, trago um raio de lua, no cabo da minha prachada, e uma flor para uma morena, com meu jaleco bordada, uma estampa de baquera, no trago serena mirada, e um negaceio, e uma dança, a logradora madrugada. chora, acordeão na tresileira, com o rasguido bem marcado, dança, bota a língua, com a marinha, com o romance carenciado, grita, com o paisano, lá na copa, pelo vinho já golpeado, brilha, o olhar de uma morena, junto ao canto arrinconado, chora, acordeão na chora, encosta o rosto morena, vem na flor do meu jaleco, e sonha com a primavera, se dação no nosso rincão, e no volteio da sala, no compasso alpargateado, vou charlando no teu lado, chorando o meu coração, quantas vezes meu amor, florecita no rincão, pela voz do musiquero, descontando minha paixão, acordeão na que ressona, nesta noite, vem na doar, tu és o céu do teu sobrinho, pra minha alma se abrigar, pra minha alma se abrigar, pra minha alma se abrigar, estamos chegando aqui, irmão, na estância São Miguel, nos campos do Sarandí, vou encontrar meu amigo Bento, amigo de Piá, aqui na fronteira, em Livramento, vai nos mostrar um pouco, a propriedade dele, ali da fronteira, vamos conversar com o pai dele, o Ricardo, com certeza que vocês vão gostar e conhecer essa rica estância, São Miguel, irmãos, olha que maravilha, nós vamos chegando, vamos porteando, sim? Olha lá já está o Bento, vamos nessa, irmão, bom dia, paisano, como estamos? Bem-vindo, tudo bem, quanto tempo, vamos passando, vamos passando, vamos passando, e aí, Bento? Estamos aí, mateando comigo, aí te aguardando, mas que bárbaro, eu já vinha contando para o pessoal, que linda fazenda, resgatando as suas orinhas pela fronteira, resgatando, irmãos, que felicidade estar aqui, na divisa de Livramento com Ribeira, dentro da estância São Miguel, nos campos do Sarandí, com meu amigo Bento, meu amigo Ricardo, nos apresentando um pouco, mostrando, desbravando junto com vocês, literalmente em casa, um pouco do que é a atividade, de quem mora na fronteira, Ricardo? Nós temos que contar um pouco para o pessoal, qual o sentimento de viver num campo que tem história, nós estamos falando, há pouco, mateando com o Bento das Seas Marias, né, passando de geração para geração, daqui a pouco, o Bento já é o que, já deve ser, né, Bento? o que está porteando já, né, e tem muita gente que come carne, mas acha que ela nasce na embalagem, tem uma, uma, um trabalho árduo por trás do homem do campo, né, da lida da vaca, não é só deixar que a vaca rumine, vai dar um gado de corte depois, né? Para que exista a vaca, e que ela reproduza, é preciso que o meio ambiente esteja favorável. Então, nós somos os conservadores do meio ambiente, né, e a vaca, de forma nenhuma, não é uma poluidora, e sim uma geradora de alimento, que consegue transformar, né, o pasto em carne, em proteína, esse alimento tão importante, né? Quando a gente fala do Uruguai, dos irmãos, a gente fala da pampa, né, que a gente não pode esquecer dessa região, que é identificada como pampa, que é o que hermana esses povos, antes de serem dividido, identificado cada região, né? Então, a região da pampa, hermana esse gaúcho, né, que é aclimatado, como a gente diz, na região, no dia a dia, no ofício, né? Que maravilha! Irmãos, estão aqui, do lado da porteira, cerca de pedra, no meio de campo nativo, da estança São Miguel, nos vagos do Sarandí, encontramos agora, meu querido amigo, irmão Henrique Costa, do projeto Influência. Bom dia, Henrique! Bom dia! Tudo tranquilo? Estamos bem, estamos bem, agora melhor com a tua companhia, companhia dos cavalos, e esse campo nativo, que tem um pouco da história, Onde é que nós estamos aqui, Bom, aqui nós estamos na fronteira sul, do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai, próximo da cidade de Livramento, e esse lugar é o último reduto da formação do nosso estado, a último reduto, a última linha de fronteira, a partir de uma guerra que aconteceu em 1801, então que definiu que aqui nesse lugar é o Rio Grande do Sul e ali do outro lado, o Uruguai. Uma terra que teve mais de 400 anos de guerras para formar essa fronteira, para formar a nossa identidade, e tudo isso onde nós estamos, nas instâncias. As instâncias, elas eram uma célula, um ponto de defesa, de formação do nosso país, mas também de defesa do país, invadindo uma área que pouco se tinha certeza de quem era, se era Portugal ou se era Espanha. Tudo feito a pata de cavalo. e aí e aí Se inscreva. 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 Levando esse Rio Grande, estamos tentando mostrar para as pessoas o quão é bonita a nossa cultura, a nossa história. E nessas andanças todas me deparo aqui na Estância Paraíso com uma emoção muito grande, num lugar que realmente me parece, me parece não, é diferente, né? Tem uma energia, uma construção, uma história por trás muito forte e vocês estão cultivando ainda e dando uma modernidade para esse, digamos, empreendimento que é a Estância Paraíso, né? É, exatamente. Aqui a gente vai encontrar aquela estância que está no imaginário das pessoas que quando pensam num gaúcho, pensam num caracalalo e numa estância assim, num galpão assim, na beira de um fogo. E a gente, através da nossa família e dos vinhos, a gente está querendo contar a história justamente do gaúcho. Que as pessoas, quando forem tomar um bom vinho, que daqui a pouco tu vai provar também, possam estar tomando a história dessa região, que é riquíssima, né? Que faz parte da história do Rio Grande do Sul, do Brasil, e que é a qual todo mundo, todos se orgulham, né? Mas aqui vocês têm vinho, têm gado também, além de toda a propriedade belíssima e também estão dentro de um programa que cultiva o bioma pampa, né? Digamos assim, né? Dá para a gente falar isso, que é um tema muito importante, né? Exato. Aqui a gente busca a autenticidade do terroir da campanha gaúcha, né? Ou seja, tanto do patrimônio histórico, quanto cultural, quanto do bioma. Então, a gente faz parte, a propriedade faz parte da Aliança do Pastiçal, que é uma iniciativa de quatro países, o Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, a qual busca conservar os campos, os pastiçalhas naturais de cada país. E aqui, no caso, o bioma pampa, que é um dos cinco biomas do Brasil, né? O último a ser reconhecido como bioma. Então, a gente faz toda a nossa produção de bovinocultura adequada através dos campos, na preservação e na produção sustentável. Então, a gente quer que toda a carne, todo o nosso vinho, as pessoas que cheguem aqui, saibam que estão realmente dentro de uma instância, dentro do bioma pampa, tomando um vinho com o terroir da campanha gaúcha. Eu acho que as pessoas, hoje em dia, elas estão muito preocupadas com o que elas consomem, né? Então, tu saber a origem de onde está vindo o teu alimento, e tu trabalhar ele e a forma de como tu vai fazer um assado ou qualquer outro tipo de alimento, é fundamental tu saber a história, a cultura que está, as pessoas que estão por trás. Então, porque na verdade as pessoas é que fazem as coisas. Então, quando tu está servindo uma carne para os teus irmãos, a gente tem toda a história por trás daquele pedaço de carne, não é só um pedaço de carne. Nós vamos conseguir dar uma cavalgada e ver os boizinhos, vamos dar uma volta? Vamos, vamos, vamos dar uma marchada. Que maravilha. Realmente estou me sentindo aqui conversando com o Tomás, desliguei do mundo atual e estou me sentindo como uma centena de anos atrás. Viaja é o lugar certo, e aqui que foi desbravado mesmo. Nossa, que maravilha. Uma região de desbravadores, irmãos. Família Mércio. Mais uma desbravada agora, um bajeto, a terra, não é, Tchik? Que região linda é essa, Henrique? Sem dúvida, uma região muito linda, de campos característicos, de coxilhas. Estamos aqui próximos do Uruguai. E a gente tem aqui uma tradição muito rica, uma cultura muito rica, a figura do gaúcho como um símbolo dessa região, todo um legado de cultura, um legado de história, que a gente hoje espera que isso permaneça por muito tempo. Essa capela foi construída em homenagem ao coronel Tomás. Ele é coronel porque ele fazia parte do Estado Maior de Comerci de Saraiva. Ele era um maragato, um chefe maragato. A gente está falando aí da Revolução de 93. E quando ele faleceu, ele pediu para ser enterrado na Invernada Grande, porque esse era um campo de invernar, gado. E ele pediu para ser enterrado no topo do cerro, onde tinha a cova de touro. Para quem não sabe, os touros, quando se encontram e vão disputar, eles começam a fazer um buraco na terra. E eles faziam isso exatamente aqui no topo desse cerro. E ele, enfim, foi enterrado aonde ele pediu para ser. Só que os três filhos homens dele não... Achavam que ele era um homem tão importante, ele tinha ajudado a construir uma história regional tão importante, que o local onde ele foi enterrado merecia ser marcado, e que as pessoas passassem pela frente e sempre lembrassem. Como eles tinham morado muito tempo na Europa, moraram em Paris, eles acabaram fazendo a capela como uma réplica de Madeleine, e em cima da cova de touro, de onde ele foi enterrado. E aí, com o passar do tempo, os funcionários da estância e todos os agregados que aqui viviam, passaram também a ser enterrados aqui no cemitério, na volta da capela. A gente tem aqui, então, além de uma parte da família, a gente tem capataz, tem poeta, tem... Tem, tem só até capataz, a gente... Aí toda a história desse pessoal aqui de Joaca Tavares, da região dos Olhos d'Água, grande parte está aqui. Depois de uma cavalgada, chegar num lugar desses é realmente emocionante, né? E até hoje, por incrível que pareça, quando a gente coloca gado aqui no campo da invernada, eles vêm exatamente para o topo do serro, ficam na porta da capela, a gente tem fotos disso, quer dizer, é um local com energia especial, alguma coisa acontece aqui que a gente ainda não sabe explicar. Nem eu, irmãs, nem eu. Não sei se foi a intenção deles, mas nos fixou aqui, né? Porque eu e minha irmãs somos a décima geração já, na instância do paraíso, e provavelmente não será a última, né? Exatamente. Com certeza, irmãs. Espero que vocês sigam mantendo essa história acesa, esse legado da família Mércio, né? Que realmente acho que precisamos seguir mantendo vivas as histórias dos nossos ancestrais, das nossas tradições e de tudo que aconteceu nessa região, né? Que bacana, muito bacana. Muito feliz, a energia realmente é surreal aqui, irmãs. Muito bacana. Seguimos? Seguimos. Seguimos, seguimos que temos mais coisas, irmãs. Chegamos aqui na cave da instância paraíso. Eu estou com a Vitória, que é a winemaker aqui da instância, instância de mais de 230 anos, e agora ela vai me contar um pouco dessas relíquias, dessas iguarias que nós temos aqui, que são os vinhos da instância paraíso. Exatamente, isso mesmo. A pessoa pensa, né, geralmente na campanha gaúcha, pensa em instâncias, pensa em gado, e acho que tem muita gente que ainda não sabe que na verdade a campanha gaúcha é o terroir de excelência para a produção de vinhos no Brasil. A gente está no paralelo 31, junto com grandes regiões produtoras, como na Argentina, no Chile, África do Sul, Austrália, então muito ainda vai se ouvir falar. Então dá para a gente dizer, Vitória, que o vinho é uma novidade aqui. É uma novidade, a gente tem 230 anos aí de história, só a propriedade da instância paraíso, né, começa em 1790, antes da própria fundação da cidade de Bagé, que foi fundada em 1811, e o vinho a gente tem há 20 anos, que para a vitivinicultura é um espaço muito curto de tempo, mas já deu para a gente aprender bastante coisa do manejo do vinhedo e da produção de vinho. Eu, estudando toda essa questão do vinho, né, e da inovação, eu observei que, na verdade, só existe tradição quando existe inovação. Então a gente está preparando aqui os próximos 230 anos da propriedade. Se Deus quiser, vamos ter. Então quer dizer que eu vou sentir o terroir da campanha gaúcha nesse vinho que você está abrindo agora, por exemplo. Exatamente. Esse aqui é o Camilo I, né, ele é uma homenagem à primeira pessoa que realmente veio fundar a instância do paraíso, que é o Brigadeiro Camilo Mércio. Como tu podes ver, né, a nossa história está cheia aí de... Desbravadores. De desbravadores. Está ligada aí com a formação dessa fronteira sul-brasileira. Não é só a história de Bagé, Rio Grande do Sul, mas muito com a história do Brasil. E o Camilo, bom, ele foi da guarda pessoal de Dom Pedro II, né, ele lutou na Guerra do Paraguai, ele era um homem do campo que, eventualmente, era chamado para essas batalhas de arma. E essa Ordem da Rosa que ele recebeu, né, ele justamente o faz um dos cavaleiros de Dom Pedro II. Ou seja, se Dom Pedro II se metesse numa enrascada, ele chamava esse pessoal dele aí. Irmão, se soubesse a emoção que eu estou aqui numa fazenda como essa, histórica, com o vinho já degustado, com a cavalgada feita agora do lado deste rico músico, deste rico irmão, Lisandro Amaral, que, né, Lisandro, além de escrever, compor, cantar, se apresentar, é um homem da lida do campo, da lida diária do gaúcho, né? Pois é, é um prazer, em primeiro lugar, estar nesse lugar, ter a permissão do Criador de a gente poder se encontrar num lugar tão especial quanto esse, né? Como tu falou, eu como compositor, tenho a origem do meu canto, a origem das coisas que eu gostaria de divulgar para as próximas gerações, as instâncias do meu rincão. E não poderia estar num lugar melhor do que esse. Tenho um carinho muito grande pela Paraíso. E nós estamos num lugar onde, quando eu entrei pela primeira vez, eu entendi o propósito fundamental do meu canto, que é a memória, né? Esse lugar tem muita memória. E a única maneira que eu consigo fazer com que isso continue é cantando a memória desses lugares. Estou muito feliz por estar na Paraíso. Eu, Lisandro, te entendo, e tu sabe que eu ando desbravando esse sul, que é grande, né? E é bonito. E te digo que tu, assim como vários grandes outros músicos, é uma inspiração para a minha gastronomia. E imagino que todas essas tuas falas e este lugar que nós estamos seja a inspiração para a tua música. Sim. Além de alimentar, ela dá motivo para a criação, né? Nós vivemos um momento da música, onde é uma música de reverência. Eu conversava há pouco tempo com um amigo Henrique aqui, sobre a palavra resistência. Existe uma geração que trabalha em cima da resistência. E foi a esse pelotão que eu me alistei, né? Se nós não resistirmos neste momento, com muito bom senso, provavelmente a maioria das características do que é o nosso povo se perderão, pela falta de resistência, de conservação. Então é isso. O que a gente pode, a gente restaura. E o que a gente não pode, a gente tenta manter o que ainda se tem. Musicalmente, a gente tenta fazer isso. Que maravilha. E eu não ia, Alisandro, deixar também de te perguntar. Isso é coisa pessoal, né? De onde vem tanta inspiração para tantas músicas, tantas composições, tanta letra que, de coração aberto, pedido, tanta letra que deve inspirar tanta gente em casa, cozinhando, trabalhando, no seu mato de manhã cedo. De onde vem tanta coisa boa? Eu acredito que na emoção dos seres humanos que eu encontro pelas distâncias, né? Aqui nós estamos vendo a Dona Jussara, hoje eu conheci o Rafael. Então são gerações tão distantes que ainda se tocam, né? E eu tenho a obrigação de cantar essa gente. Já faz mais de 25 anos que eu componho. Não conto quantas músicas fiz, e creio que o dia que eu contar elas vão perder muito do seu valor. Acho que a música não é para ser contada, né? Não vamos acumular quantas fizemos e sim o que fizemos. E a inspiração vem disso. Vem do sorriso de uma criança ouvindo a música pela primeira vez, né? Ou o sorriso de uma senhora ouvindo ainda a sua história sendo cantada. Mais ou menos isso. Teu ofício de guerreiro, senhor, vai além do que cê faz, meu senhor. Teu ofício de guerreiro, senhor, vai além do que cê faz. Há uma terra, sangue adentro, sim, senhor, e um campeiro capataz. Há uma terra, sangue adentro, sim, senhor, e um campeiro capataz. Um fortinho de liderança, rastreador, determina onde há e cruzada. Um fortinho de liderança, rastreador, determina onde há e cruzada. Este bairro, um bronze antigo, deixador, teu irmão decampelhada. Este bairro, um bronze antigo, topador, teu irmão decampelhada. Manifesto de outro tempo. Leio aqui. Tua existência determina mil lembranças. E a peonada que te seguem, pelotão, meu senhor, É bem mais, é bem mais que a instância em sonhos e esperança. Tu retorna ao campo agora em mãos de outros. Menos plata encontra a paz sobre o lumbilho. Há uma livre campo adentro, capataz. Quero mostrar o campo. Quero mostrar o campo ao fim. Num rodeio bem parado na coxilha, Senti o amparo da terra que me traz. Num rodeio bem parado na coxilha, Senti o amparo da terra que me traz. Lá soaram malos pelo avô. Pede a firma, Pede cura, Nossa guerra, capataz. Capataz. Sai na volta da restinga, João Germino. Nos falta um boi colorado. Leva o bugre. Leva o bugre, espera fora que ele salta. Se der briga, Traslaçado. Se eu dir Que ele parece o carrapato, Vai dar banho. Se não chove, andamos bem. Lógico, já banhamos na segunda. Quero ouvir se lhe convém. Barca vento, pudubi. Se quero a bola. Que me diga sua experiência, meu senhor. E o valor de ser querência e ser cantor. O capataz se fez ouvir o som antigo. E o valor de ser querência e ser cantor. Teu ofício de guerreiro, meu senhor. Vai além do que cê faz. Teu ofício de guerreiro, meu senhor. Vai além do que cê faz. Há uma terra sangue adentrada, Senhor, E um canteiro capataz. Há uma terra sangue adentro, Sim, Senhor, E um canteiro capataz. Capataz. Salve, salve, irmãos! Estamos em Rivera, Uruguai, do lado de Santana do Livramento. Santana, minha Santana. Estou falando para vocês, irmãos, que eu estou literalmente em casa. assando em casa para encerrar essa série de quatro episódios documentando e desbravando os quatro cantos do Rio Grande do Sul com suas belezas e com suas características. E hoje eu venho aqui junto com vocês, assar junto com vocês na minha casa. Literalmente, na fronteira, lugar onde eu nasci e lugar onde muitas das minhas raízes foram construídas aqui. Então, irmãos, vamos começar fazendo uma parrinha despretensiosa clássica da fronteira com chouriços, com chincholim, assada e tira e algumas outras coisas que vocês vão vendo no decorrer do episódio. Então, já puxei uma brasinha ali, estou calmo, fiz meu fogo com o tempo, meu cesto. Então, já tinha puxado ali, vou colocar alguns itens primeiros que vão demorar um pouquinhozinho mais num lado tanto afastado, porque aqui na fronteira a gente faz o assado com calma, o assado com os amigos, mas neste caso aqui eu estou na Osteria Labordona. Fui muito bem recebido pelo Marco, grande, grande, grande irmão uruguacho, que nos emprestou também a parrinha para que a gente pudesse desfrutar desse lindo momento aqui na fronteira da paz, do lado do Uruguai, com os irmãos. Então, vamos nessa porque o entardecer vai ser bonito, irmãos. Então, vamos nessa, irmãos. Começar a colocar aqui umas linguiças bem de leve, né, irmãos? Então, vou colocar murcilha, murcilha salgada, típica nas parrijas de fronteira. Então, tá, irmãos, vou cortar aqui um limão também para temperar algumas coisas da parrija, como o tinchulim, vou assar ele para baixo, até tirar a acidez dele vai ficar no gabarito. Então, a gente consegue usar como tempero depois. Vou pegar aqui também para começar o tinchulim best beef, que eu vou, na verdade, abrir ele, vou limpar um pouco, tá, e aí eu vou ferver ele no leite antes de ir para a parrija em torno de uma hora, irmãos. Então, a dica que eu dou aqui no tinchulim é sempre tirar o excesso de gordura, vai contornando, pode também colocar direto ele na panela com leite e ferver, mas eu prefiro tirar um pouco o excesso de gordura que ele vem, e aí eu vou ferver ele no leite para depois colocar ele em meia-luas ali na minha parrija. feitoria e vou pegar agora o maestro de la parrija e la sal de tira, irmãos, best beef no gabarito, oito ossos, como os irmãos gostam, um dedo e meio de espessura, mais ou menos, eu vou fazer ele em mais ou menos uns 15 minutos e vai ficar um corte espetacular essa costela, irmãos. Maravilha de costela, angus, best beef, categoria demais, irmãos. Olha o gabarito. Vamos começar no nosso primeiro brinde, vários brindes serão de despedida aqui da fronteira e dos nossos quatro episódios desbravando o Rio Grande do Sul nesse momento aqui no Labordona em Ribeira, no Uruguai, irmãos. Dessa vez eu vou de Amber. Irmãos, com esse rico pôr do sol eu me despeço aqui da fronteira Ribeira com livramento. Vou começar a degustar a minha parrija tomando a minha cerveja aqui no Labordona. Agradeço imensamente a todos que desbravaram esse Rio Grande do Sul conosco e agora estão finalizando o quarto episódio dessa rica temporada que a gente sai com certeza mais ricos como pessoa e acredito que vocês também tenham gostado de descobrir histórias descobrir pessoas curiosidades gastronomia e muita cultura irmãos. Fica aqui meu afetuoso abraço a todos que desbravaram esse Rio Grande do Sul conosco. Vamos adelante! a todos nós a todos nós Música Música Música